Música Abre a sua boca, com água e salmão E roupa e salmão Não é só que eu vi bonita, mas também tem coração E roupa e salmão Abre a sua boca, com água e salmão E roupa e salmão Não é só que eu vi bonita, mas também tem coração Não é só que eu vi bonita, mas também tem coração